Na Turquia, pelo menos duas pessoas morreram e cerca de 100 ficaram feridas em Diyarbakir, no sudeste do país, na sequência de duas explosões, durante um comício do principal partido curdo. Este incidente ocorre a dois dias das eleições legislativas. Numa fase inicial, as autoridades locais falaram em arrebentamentos de geradores de eletricidade, mas depois reconheceram que se tratou de um atentado. De acordo com informações avançadas pelos meios de comunicação turcos, os arrebentamentos ocorreram durante a tarde, na altura em que o presidente do HDP se preparava para discursar. Vamos conseguir ultrapassar estes dias difíceis. Há momentos em que é necessário mostrar que temos coração de ferro. Uma vontade de ferro. Claro que não vamos parar esta caminhada. Já o tentaram outras vezes, já tentaram atingir-nos no coração, mas o que queremos é a paz. Recorde-se que no caso do HDP conseguir obter mais de 10% dos votos nas eleições, ganha acesso ao Parlamento. A campanha para as legislativas de domingo fica marcada por vários casos de violência que atingiram sobretudo o partido curdo. Já na quarta-feira, um homem que conduzia um carro com as cores do HDP foi morto a tiro em Bingol.